Senhoras e senhores, agora é oficial e a gente pode falar sem medo e mostrar as imagens Meus amigos, Beyblade Burst BU está começando Meus amigos, a gente ainda tem Dynamite Layers aqui, mas prestem muita atenção Que é BU Layer Series, como tá escrito aí, ó Veja o logo de Beyblade Burst BU na sua frente, meus amigos É o Dynamite Battle 2, sim senhor Onde nós encontramos nada mais nada menos que o Divine Belial Com disco de Forja Nexus, a ponta AD, que eu chuto que é de Advent Junto com a Armor 3, galera Finalmente chegou aqui o Beyblade Burst BU Vou até traduzir a página aqui pra vocês Onde a gente tá vendo a nova série chegando É possível lançar um bem afiado, mas também com ataque pesado E também equipado com metal Junto com o sistema Overdrive, que tá aqui nesse DB Core Que ativa o seu Burst Stopper Sendo lançado dia 23 de abril de 2022, galera Olha só a caixa aqui preta e amarela Mandando aquela eclosão pra cima do Greatest Rafael Aqui a gente vê separadamente vem o lançador Então novamente a gente tem aqui Que é só um Booster Starter Já tem um tempão que a gente não vê E agora sim, galera, que tá vindo ainda mais base Pra gente colocar as nossas Gears Pra gente ver como é que tá indo A Dynamite Battle 2 Que é aqui o Burst Ultimate E agora a gente começa a esperar Quando é que vão vir esses próximos bases Que vão acompanhar esse parceiro aqui A gente tá vendo aqui esse Recorder do DB Core do Belial Vindo aqui com bastante laranja O metal recheado ali dentro E se a gente quiser colocar ali Gear Pode-se ensinar o Nexus também Essa pontadeira aqui que é o Chuto Que se chama de Vente Deve ter o encaixe aí da V-Gear também Permitindo, portanto, que a gente continue Utilizando peças que a gente já tem E a Takara Toma ainda por cima Continue vendendo os Bays que ela já tá aí oferecendo Também reforçando o preço dos Eldon Boosters Porque ele não vai ficar tão obsoleto Se você comprar, por exemplo, aquela Dragon Que vem com as Gears Já coloca aqui no Divino e Belial mesmo Você economiza até um dinheiro Não precisando comprar os outros dois Bays E você consegue ainda mais opções de customização Pois é, galera A gente não vê aqui mais nenhum anime aparecendo Seu Bel ali não tá na caixa A gente vê algumas coisinhas aqui em cima E isso me coloca até a pensar Se Dona Hasbro não vai continuar vendendo Só Quad Drive mesmo Sem mudar o logo Já que o estilo das caixas o encaixa ainda mesmo Então nada de Quad Drive 2 Só fica indo Quad Drive, Quad Drive mesmo Com a evolução futura do A15 Que tá vindo aí no futuro Também do X-Kyber Que aparentemente tá vindo com o Sword Launcher Novamente, só manter aí Quad Drive mesmo Esse aqui é o Dying Light Battle 2 E esse aqui é a Beyblade Burst BU Vindo com o Belial Divino Aponta aqui o chute que é de 20 Divino também Custando aqui 1.760 ienes, galera Eu nunca, aliás, criei um próprio deck Creon Creed 515 Porque sempre que começava uma série nova Que vinham os novos Bays Ficava um pouco difícil Porque o novo B que lançava Já era muito mais forte do que os já existiam anteriormente A Bantv, por exemplo, a Winning Valkyrie O pau que ele tava lá nos Dual Layers E agora que a gente tá chegando em uma nova série Que o sistema é praticamente o mesmo Eu agora já vou poder pensar Finalmente como eu vou poder criar O meu próprio deck Porque a gente ainda tá no mesmo sistema O Dying Light vai ser ainda mais forte Mas eu acredito que o Aquiles Também vai vir no mesmo nível De todos os outros Bs Que a gente já tem Finalmente chegamos no ponto De eu posso criar o meu deck E a gente pegar essas novas peças Que tão vindo por aí Galera, coloquem aí nos comentários O que é que vocês tão achando De Beyblade Burst BU Se no fim esse Dynamite Battle 2 Cês tão vendo ali, ó Que tem DB ali em cima E que outras peças podem acabar vindo no futuro Será que a gente vai ter um DB Core, por exemplo Que já que a gente tem o Valkyrie Que tem o seu Ricochete Destro Vai ter o Ricochete Canhoto Um DB Core Banguela Cheio dos amortecimentos Já que a gente tem o Canhoto Lá no Barramante Ele vindo Kerbeus, por exemplo Fale aí embaixo Porque agora sim A gente chegou no Endgame De Beyblade Burst É BU Layer System De Beyblade Burst BU Do Dynamite Battle Que continua vindo com suas Armors Blades E suas Gears Se a gente encontrar mais alguma notícia Galera, a gente traz aqui pra vocês E não deixem de se inscrever Até a próxima E muito obrigado